E aí galera do YouTube, beleza? Bem, só vim notificar pra vocês que a Alphabild 5 foi lançada, não foi alterado nada, só corrigiram alguns bugs e traduziram o jogo pra português, né? E só isto, né? O que fizeram? Só com... Ah, falei merda. Então, é só isso, só. Agora dá pra domar o Jaguatirica, né? O Ocelot, do jeito que vocês falam aí. Então, pra vocês jogarem o meu serve, agora vocês vão ter que estar na versão Alphabild 5. Beleza? Então, é isso aí. Vou deixar o link aí na descrição. Peraí, cadê? Ah, falou!